Vamos com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, a primeira parte da décima reunião ordinária homenageou a militante Roseli Bianco, cuja morte completou 10 anos em 2024. Na última segunda-feira, na primeira parte da décima reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, o plenário da Casa Legislativa foi palco de uma homenagem à militante Roseli Bianco, que faleceu em 2014. E hoje, então, nós vamos fazer essa primeira parte, lembrando aqui da memória e do legado de Roseli Bianco Piantone, que foi uma militante aqui da nossa cidade, que desde jovenzinha enfrentou as dificuldades da organização popular, das lutas sociais, foi presa política. A Rose deixou um legado tanto de formação de novos militantes aqui, em diversas áreas, enfim, que ela própria atuou, como também foi uma militante orgânica dos movimentos, organizando tanto movimentos sociais como sindicais, como também foi fundadora, militante e dirigente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e no final da sua vida ajudou a fundar o Partido Socialismo e Liberdade, O evento contou com a presença da família da homenageada, com o ex-companheiro, Valdir Cirilo Piantone, e com os filhos, Janaína Bianco Piantone e Marcelo Bianco Piantone, além da participação de vários representantes de movimentos da cidade. Queremos agradecer de fato essa iniciativa sua e, de uma certa maneira, trazer a memória dos lutadores aqui no Brasil, de movimentos populares, lutadores políticos, principalmente no momento que a gente vive hoje. Além das causas sociais, Rosali também participou ativamente de importantes conquistas, como a implementação do serviço de transporte adaptado e da lei pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Campinas. Eu queria iniciar o meu depoimento agradecendo essa iniciativa, Paulo, porque eu acho que a luta que a minha mãe travou nessa cidade, A gente fala luta travou, mas a caminhada que ela construiu é um legado que me inspira como mulher e como pessoa com deficiência. E ela, no decorrer da sua militância, especificamente como pessoa com deficiência, ela sempre se colocou como uma pessoa, como se a sua deficiência fosse apenas mais uma característica. Então, mais do que combater o capacitismo, criar consciência do capacitismo, ela viveu isso. Durante a cerimônia, também foram transmitidos vídeos de pessoas próximas à militante. A Rosi foi lembrada como uma pessoa imprescindível, dessas que lutam a vida toda, dedicam sua vida a uma causa e por isso ela deixou um legado para essas pessoas que vieram aqui, para tantos outros movimentos e lutadores sociais. A Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara se reuniu pela segunda vez neste ano e deu o parecer a dois projetos que estavam na pauta. Confira como foi. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas realizou na última segunda-feira a segunda reunião. Composta pelos vereadores-membros Jorge Schneider, Fernando Mendes, Paola Miguel, a reunião aconteceu sob a presidência do vereador Carlinhos Camelô. A Comissão de Finanças é uma comissão importante dessa casa, onde todos os vereadores sempre presentes aqui nas reuniões para dar os pareceres. Na pauta, há discussão e votação de dois projetos. O primeiro a ser discutido e votado foi o projeto de lei complementar 71 de 2023, a emenda de Folha 17 e a subemenda de Folha 19 de Autoria da Mesa da Câmara sobre atividades insalubres e atividades perigosas no âmbito da Câmara Municipal de Campinas. Ele vai em cima de uma regulamentação federal, ele é evado de verdades, de necessidade, porque nós temos que seguir a regulamentação federal. Eu voto favorável porque os servidores da Câmara também têm seus direitos e nós precisamos fazer um acompanhamento com aquilo que acontece no Brasil todo. Esse projeto é um projeto importante, inclusive eu já dei um parecer favorável na Comissão de Administração Pública, da qual eu presido. Eu já dei esse parecer e quero acompanhar também o voto do relator, porque vejo de grande importância e de estruturação aqui para a nossa casa. Obrigado, vereadores. Com três votos favoráveis, o projeto está aprovado. O segundo projeto a ser debatido e votado foi o projeto de lei complementar 23 de 2022, de autoria da vereadora Débora Palermo, que cria a rota turística dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio como roteiro de turismo do município de Campinas. Quero aqui ressaltar a importância desse projeto, a cidade de Campinas, a gente precisa cada vez mais fomentar o turismo e a gente sabe que ali o distrito de Sousas e Joaquim Egídio já é rota de muitas pessoas que passam por ali, por isso eu acompanho o voto do relator e voto favorável ao projeto. Com três votos favoráveis, o projeto foi aprovado pela comissão. Joaquim Egídio e Sousas, aquela região lá hoje, muitas das pessoas fazem o seu passeio por esse lugar, eu acho que já era para ter instituído já isso aí como na rota, hoje ela foi instituída como gastronômica, cidade gastronômica lá, esse espaço, e agora vai incluir, tenho certeza que na Câmara Municipal será aprovada essa lei e aí nós teremos aí um espaço onde trará mais emprego, mais renda para o município. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento direcionado ao prefeito sobre a viabilidade de construção de uma ponte para passagem de veículos na linha férrea, ligando os bairros Jardim Samambaia e Jardim Tamoio, e também uma moção em que apela ao governador a inclusão nos estudos de impacto ambiental das obras do trem intercidades. Depois de ser procurado pela população dos bairros da região sul de Campinas, Jardim Samambaia, Jardim Tamoio, Jardim Esmeraldina e Carlos Lourenço, o vereador Cecílio Santos protocolou o requerimento número 1889 de 2022, solicitando informações sobre a viabilidade de construção de uma ponte para passagem de veículos por cima da linha férrea, onde o trem intercidades vai passar, ligando os bairros Jardim Samambaia e Jardim Tamoio. Aqui há uma necessidade de melhorar essa passagem de pedestres aqui, não só porque tem um conflito com o trem e esse tráfego de trens vai aumentar significativamente, uma vez que o trem intercidades vai usar esse leito ferroviário, mas também a necessidade de uma passagem veicular, visto que nós temos uma grande região que fica isolada da outra por conta da passagem da linha férrea aqui. É importante que seja a passagem ou superior ou inferior, de tal modo que não permita este conflito que hoje existe entre o pedestre e as composições do trem. O trem intercidades que vai passar nesta linha férrea, aqui entre os dois bairros, Jardim Tamoio e Jardim Samambaia, vai percorrer os 101 quilômetros entre a capital paulista São Paulo a Campinas, no tempo previsto de 1 hora e 4 minutos, numa velocidade média de 140 quilômetros por hora. De acordo com os munícipes, a travessia que existe atualmente é perigosa, devido ao fato da linha do trem dividir a passagem ao meio, além de que ao lado do ramal ferroviário, na rua Vicente da Fonseca Ferrão, tem a escola professora Aureanunciação Américo, onde muitas crianças usam o caminho para irem estudar. Essa linha aqui é perigosa, atravessa a criança, né, pessoas vêm para a igreja, e a gente tem parente do outro lado, tem que dar a volta lá, pela extra abolição lá, antigo extra, né, fica muito difícil aqui, é muito perigoso por causa das crianças, né, pessoas atravessam aí, pessoas de idade, tem cadeirantes que atravessam aqui, precisa muito disso aí. Pela travessia que nós temos hoje aqui, e assim vocês vejam, que realmente não tem condições, então teria que ser uma travessia para veículos e pedestres, e a travessia que nós temos aqui é muito precária, por isso que nós estamos rendivicando essa travessia de veículos e pedestres. Realmente é perigoso, principalmente as mães que têm criança pequena, idoso, imagina só, um idoso, uma criança pequena, atravessar uma linha dessa aqui, sem a mãe ver, sem a mãe perceber, e sem os pais realmente perceber. Então a gente, nossa, vai ficar muito contente se realmente essa passagem de veículos e pedestres sair do papel, vai ficar, nossa, muito feliz mesmo. O vereador acredita que a travessia vai facilitar o acesso da população à UPA do Jardim Carlos Lourenço e do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina, além de colaborar com a circulação do transporte público. É fundamental que haja integração das duas regiões, visto que você tem aqui à nossa direita a UPA do Carlos Lourenço, e aqui ao lado uma escola, então a comunidade acaba ficando isolada. Campinas tem essa característica de ter muitas rodovias, as ferrovias, além das barreiras naturais, e isso acaba isolando os bairros. É uma luta nossa, do nosso mandato, para que haja essa integração entre os bairros, favorecendo o transporte coletivo, favorecendo o comércio. Portanto, é uma necessidade que tem esta região de haver essa interligação e certamente vai trazer muitas melhorias para a população. Cecílio Santos, por meio da moção número 217 de 2023, também apela ao governo do Estado para que inclua nos estudos de impacto ambiental das obras do trem Ter Cidades, a travessia veicular ligando os bairros. Os impactos socioambientais desta obra precisam ser estabelecidos programas de compensação. Um deles é justamente esse que mencionei da passagem de água. O outro, sem dúvida nenhuma, é esta interligação entre os bairros para que a população possa ir e vir com tranquilidade. Mas é necessário que a gente pense a questão socioambiental. Portanto, terá que haver a compensação com a arborização dos córregos e uma série de programas que estão previstos no edital. É para que a CETESB leve em consideração o que a comunidade está dizendo, porque nem todos podem participar das audiências públicas onde há a possibilidade de expressar essa necessidade de quem mora aqui. Portanto, o nosso papel como vereador é justamente levar as indicações da população. Vai facilitar a vida de vocês? Demais, demais. Principalmente para mim, que não posso nem andar quase. Todo mundo, não é só minha, é de todo mundo. É do Tamor e a Samambaia. O Carlos Lourenço também, Nova Euróica. Lá em cima, Andorinha, todo mundo vem para cá. Lutas e conquistas das mulheres. Este foi o tema discutido durante palestra promovido pelo vereador Eduardo Magoga aqui na Câmara Municipal. Por iniciativa do vereador Eduardo Magoga foi realizada na Câmara Municipal de Campinas no dia 8 de março uma palestra para parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia e discutir sobre os desafios da Lei Maria da Penha e o empoderamento feminino. O parlamentar Luiz Cirilo abriu o evento. Eu também advoguei muito tempo na área criminal e deparei com esse tema aí da Lei Maria da Penha dos abusos, das violações ao direito da mulher. Hoje acordamos com uma mobilização em Campinas de muitos comerciantes dando uma florzinha dando os parabéns a gente nossa família, a gente costuma para a esposa, a mãe levar um presente uma flor. Mas o papel do legislativo é outro e é esse papel que vai ajudar a sociedade a ser mudada. Então, eu não quero simplesmente deixar aqui um parabéns aos dias das mulheres se referindo a presentes e flores. Eu acho que a maior contribuição e o maior parabéns que eu posso dar a vocês é como o parlamentar dessa casa que ajuda de vocês representá-las naquilo que for preciso com projetos de lei fiscalização e outras ações que o poder público pode fazer. Estiveram presente no evento convidados da imprensa e da área do direito de Campinas. Rosângela Mendes CEO do Parlamento Rosa comentou que a conscientização sobre políticas públicas para as mulheres e seu empoderamento é fundamental para que as mulheres se reconheçam em qualquer espaço que estiver principalmente na sociedade. Traz autonomia traz independência desenvolve a nossa capacidade de fazer as escolhas de forma mais assertiva melhora a nossa autoestima e autoconfiança e contribui para a conquista social mais justa e democrática porque quando nós estamos no poder nós pensamos muito na família nós pensamos muito no marido no esposo e o empoderamento não é e não pode ser uma guerra de sexos não jamais o empoderamento feminino é unir homem e mulher em prol de um único objetivo igualdade de direitos e oportunidades é somente isso que a gente quer é igualdade de direito igualdade de oportunidade é termos a liberdade de ocupar o espaço que quisermos e nos sentimos bem é ter essa liberdade a mulher estuda mais e acaba ficando com cargos menores na nossa sociedade no modelo que o nosso país adota então isso realmente tem que ser corrigido o advogado criminalista Fábio Costa contou sobre sua experiência com os desafios e o cumprimento da lei Maria da Penha hoje para você defender uma mulher e quando eu falo defender uma vítima a vítima precisa de defesa é só para você fazer com que a lei seja cumprida em face dessa mulher é uma luta muito grande por quê? porque as penas elas são ínfimas prende hoje solta amanhã o cara que não está preso o cara que comete uma violência doméstica e ele tem uma medida protetiva ele descumpre essa medida protetiva seja porque ele fez uma ligação para ela seja porque ele foi atrás dela ele comete um crime e esse crime que ele comete como eu falei é um crime de descumprimento dessa medida protetiva a pena máxima desse crime são dois anos e se você pega uma pessoa que é primária de bons antecedentes não cabe fiança na delegacia mas no outro dia certeza que ele vai sair numa audiência de custódia então às vezes quando a mulher me procura olha aconteceu isso 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 mas eu estou tranquila porque ele está preso infelizmente eu tenho que falar pega suas coisas e corre que ele vai sair na audiência de custódia amanhã não não ele vai sair na audiência de custódia amanhã estou te falando um conhecimento técnico jurídico quantos anos ele tem ah tem 37 ele é primário ele quando o menor passou pela fundação casa não então pega suas coisas e se esconde porque amanhã ele está na rua então você tem essa dificuldade para você trabalhar com uma lei que foi feita para proteger uma mulher e você não consegue fazer com que essa lei faça o mínimo e o mínimo seria ao menos manter esse agressor longe qualquer mulher pode ser vítima porque o agressor ele não tem um perfil claro e definido mas as pessoas olham nossa mas ele é um bom pai ele é um bom funcionário socialmente ele tem uma vida muito boa ninguém nem imagina que ele seria capaz de cometer violência mas acontece é muito comum uma pessoa totalmente normal em seu convívio social ser um potencial agressor e feminicida então esse é um problema de todos nós meio dia mais 24 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência estamos ao vivo nesta quarta-feira e olha só em reunião solene o vereador Rupens Gás entregou o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao Diego Villanova Rodrigues a solenidade aconteceu na escola municipal de ensino fundamental educação de jovens e adultos padre José Narciso Vieira no bairro Jardim São Marcos o vereador Rupens Gás iniciou elogiando o colégio eu tenho uma relação muito forte com o Diego e desde quando eu o conheci eu aprendi a admirá-lo eu tenho um filho de oito anos que não troca essa escola por nada evidentemente que uma criança de oito anos o seu racional sua maneira de pensar a gente tem que levar em consideração e se assim ele o faz é porque essa escola a gestão essa rede municipal aqui está de parabéns em seguida o parlamentar justificou a entrega do diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao diretor Diego Villanova Rodrigues no ano de 2016 fui convocado no concurso público de orientador pedagógico da rede municipal de ensino de Campinas atuando na educação infantil na região do Campo Grande em junho de 2019 foi convidado pelo departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Campinas para atuar como coordenador pedagógico junto à coordenadoria setorial de formação e ao centro de formação do centro de formação CEPORTEP nessa mesma época por sua especialização em gestão da educação pública na Universidade Federal de São Paulo em 2020 foi convocado no concurso público para diretor educacional da rede municipal de ensino de Campinas assumindo o cargo na escola Padre José Narciso Vieira Lemberg onde atua como diretor educacional até os dias de hoje o professor e diretor Diego Villanova Rodrigues pediu valorização aos professores e profissionais da educação e agradeceu aos colegas de trabalho que o fizeram ter sucesso e receber o diploma eu tenho uma convicção e não é falsa modéstia de que seria impossível qualquer conquista no campo da educação se não tivesse um grupo que estivesse voltado para aquele propósito e a educação eu não quero aqui fazer um discurso de que a educação é um sacerdócio que a gente não o professor tem que ser valorizado o educador precisa ter seu lugar respeitado ele precisa ser tratado como um profissional mas também é verdade que a educação ela é transcendental a educação ela estabelece um vínculo entre as pessoas que é um vínculo que a ciência não explica o saber o conhecimento perpassa fronteiras físicas barreiras emocionais barreiras econômicas então se há algo que liberta é a educação eu sou um exemplo disso mulheres recebem o diploma de mérito mulher virtuosa elizabeth lins renault cordeiro pelos relevantes trabalhos realizados na área social aqui na cidade de campinas por iniciativa dos vereadores carmo luiz e luiz cirilo foi realizada na câmara de campinas a solenidade de entrega do diploma de mérito mulher virtuosa elizabeth lins reinaux cordeiro as homenageadas Célia Almeida Silva Thelma Yara Falca dos Reis Queiroz Joana Aparecida Bales e Maria Estela de Toledo Borgue receberam a honraria pelo serviço social prestado na cidade de campinas hoje no dia internacional da mulher dizer da alegria de recebê-las aqui na câmara municipal onde através dos vereadores desta casa representando toda a população de campinas nós o abraçamos e as honramos todas vocês e o objetivo dessas homenagens é para realmente reconhecer o que as homenageadas fizeram ao longo da vida trabalhos voluntários trabalhos sociais trabalhos profissionais mas também tem o objetivo essa honraria de continuar viu Estela Joana Thelma e Célia o objetivo também é estimular para que vocês continuem o poder público é deficitário como bem foi dito pelo vereador Carmo e há necessidade de nós encontrarmos mulheres como vocês para continuar prestando esse relevante serviço social que vocês fazem parabéns a todas hoje é quarta-feira portanto é dia de reunião ordinária a décima primeira neste ano os vereadores vão se reunir a partir das seis horas da tarde para discutir e votar nove projetos entre eles está em análise final o projeto de lei de autoria do poder executivo que autoriza a prefeitura a contratar um empréstimo de 150 milhões de reais junto a Caixa Econômica Federal via o programa financiamento a infraestrutura e saneamento finasa de acordo com a proposta os valores adquiridos serão utilizados para executar obras de infraestrutura drenagem e pavimentação em diversos bairros de Campinas entre eles o Jardim Itaguaçu e o Solar de Campinas o Jardim Itaguaçu e o Jardim Itaguaçu